Se me ver correndo, não me para, só pego o embalo Bato com dois soldados, o pato cai, é um estalo Ela olhou pro povo, me perguntou quanto vale Juro que eu não sei, mas o meu sué ganha em filmar É só um relógio, quantas horas e a vantagem Ela já é uma peça, eu nem vou gastar na montagem Se eu fosse uma luz, estaria na mais alta voltagem Ela sabe que eu sou cachorro e no pescoço tem um quilate Lembrando com bala, com bala Tava chapa, tava chapa na sala, só que pra mim eu tava no quarto Fiz o álbum do ano, só que pra mim eu tava no auge Tô em cima do palco, no festival, não tô mais em laje Causando no clube, fumando até a mente da punk Esfarela o nugget, se exibir se eu chego no plug Talvez seja a miragem, a minha mente faz um degreusar Não tem mais voltando, não tem mais voltando Vira um baile, faço a casa pulando Tico fumando a iso, enrolando em moco Ela me distraica, me chama pra combate Como que não vai? Fico até levar um boco Travado igual foggy, mas não perco a postura de thuggy Mesmo o resumo de cem, perco tudo se ela fica nudgy O meu copo tava bem, o estroguei cinco e ele ficou mante Foi meu médico e me mediquei, só mantém a dose do cirúrubo A dose do cirúrubo é no chão, eu tô sempre Por isso é que a gente sobe, pena bem que confiei Enquanto ninguém me responde, sobre minha dose enchapei Acho que tô bem na delta, no fim das contas gostei Mas ouve bem como pode Eu sei que eu não posso dar mole Chega os amigos, tô corre Chega sombrando de pote Sonha brilhando igual pode Veja de um figura do cobre Vá dia dançando no pote Chave tequila, clima do bolho Eu chamo as amigas que fode Passei na régua, afinei o bigode Eu tô no kit da baby, ela no kit da firofigode Tô me virando a um tempo, ele se pergunta como que pode Respondo com poucas palavras Cachorro que late no molde Se eu tô na night, é porque eu tô no core Nunca mais Você vai ver o TT Nunca mais eu tô mole No Skype voando mais PT O estúdio parece um opening Inimigos fazem igual pate A minha vitória é óbvia A wave da drag Vou subir no palco do club Correndo no bloody A bala do meu double cup Se esse cara quer cena Eu só digo Cai fora provagem As puta quer me despuxar saco Tira vantagem Se me vem correndo Não me para Só pego embalo Tanto com dois soldados Pra tocar E se é um estalo Se ela olhou pro ponto Me perguntou quanto vale Juro que eu não sei Mas o meu swag É nem chamar